Nossa repórter Larissa Dourado está acompanhando uma operação contra brigas de torcidas organizadas. E a Larissa está lá na delegacia. Na primeira entrada tinha sido um quarto preso, um apreendido. Chegou mais gente por aí, Larissa? Até o momento não, Claudio Silveiro. São cinco presos até o momento. Ainda devem chegar mais duas pessoas envolvidas, um maior e um menor, que também teriam participado dessa emboscada contra torcedores do Vila Nova no dia 1º de fevereiro. Essa operação é uma integração do grupo especial de proteção ao torcedor, aliás, o batalhão especializado de policiamento em eventos, também a DEPAI e o Ministério Público de Goiás, que estão empenhados desde a madrugada para poder cumprir esses 14 mandados judiciais, sendo sete de prisão e sete de busca e apreensão. A gente está aqui acompanhando porque a todo instante chegam novas viaturas, inclusive está chegando mais uma, a gente vai mostrar ao vivo, para saber se são novos presos, para saber inclusive se é o menor ou o maior que ainda faltam chegar aqui. Inclusive até familiares desses suspeitos que são investigados e foram presos nessa operação já chegaram aqui à delegacia também para saber se interar do que está acontecendo. Lembrando que foi apreendido já camisetas, crachás e também um bastão de madeira, bastão de beisebol, que o pessoal costuma falar, que teria sido usado nessa agressão. Para o pessoal de casa compreender, esse ataque aconteceu no dia 1º de fevereiro. Neste dia, o time do Vila Nova jogou contra o Grêmio Anápolis e na volta para a casa desses jogadores do Vila, eles teriam sido vítimas de uma emboscada com seis veículos que seriam dirigidos ali por torcedores da torcida organizada do Goiás, a Força Jovem do Goiás. E aí, a partir disso, começaram o ataque com pedras, paus e também com disparos de arma de fogo. Pelo menos uma pessoa foi acertada de raspão no rosto, teve que ser socorrida, levado para o bairro Goiás. Nesse momento está retornando, na verdade, um dos presos que já havia chegado mais cedo, o segundo preso, que é um dos envolvidos. Então a gente mostra aqui essas prisões que já aconteceram, são sete mandados de busca e apreensão e sete de prisão. Esse foi o segundo preso que chegou por volta de seis, seis horas da manhã aqui na DEIC, na Central das Delegacias Especializadas. Então, lembrando que é um trabalho em conjunto. Da DEIC, através do Grupo Especial de Proteção Torcedor, o Batalhão Especializado de Policiamento em Eventos, a DEPAI e também o Ministério Público de Goiás, que estão intervindo nessas investigações. Lembrando, Cláudio, que essa não é a primeira operação que acontece, dirigida ali, condicionada pelo BEP e também por esse Grupo Especial Proteção Torcedor. A primeira operação deles nós mostramos no dia 4 de abril, que foi para investigar aqueles suspeitos de agredirem um frentista no setor Bueno. Nós mostramos essa história porque a vítima ficou em estado grave, teve que ser levado para o Hugo, ele teve traumatismo croniano, dizendo que as pancadas ali, as agressões foram tão fortes que parte da face dele ali foi afundada com os ataques que ele sofreu. Foram vários golpes com capacete de pessoas que chegaram ali para poder brigar com outro torcedor que estava vestido com uma camisa do Corinthians na data, sendo que o Goiás tinha jogado com outro time que não tinha nada a ver ali com esse torcedor do Corinthians e queriam tomar essa camiseta desse homem. E o frentista foi tentar intervir ali e acabou sendo agredido gravemente. Então a gente mostra que essa é a segunda operação do grupo especializado a proteção ao torcedor, junto com o BEP, a Polícia Militar, integrados para trazer a prisão dessas pessoas que estariam ali utilizando torcidas organizadas para participar de vários crimes com agressões e em alguns casos até morte. Cláudio? Tá certo. Valeu demais. Obrigado, Larissa Dourado. Recebendo muitas informações aqui também, WhatsApp, Instagram, que a gente está chamando essa galerinha de torcedor, a briga de torcedor. Na verdade, o torcedor é aquele que vai para o estádio, que fica lá, o seu time ganhou, você beleza, o seu time perdeu, você fica triste e tal. Esse é o torcedor. Essa galerinha é bandida mesmo. Vocês têm razão. É uma turma que não pode ser chamada de torcedor, não, porque eles não estão preocupados se o time ganhou ou perdeu. Eles querem sacanear com o rival. É isso que eles querem fazer. É isso que eles querem fazer.